Música Água e sombra, essa pedida nunca foi tão desejada. O calor está castigando o Murié na última semana. O repórter Paulo Vitor foi às ruas saber como o pessoal está fazendo para suportar o calorão. Nesta época do ano, fugir do calor se tornou um desafio. O que você está fazendo para se proteger do calor? O pessoal está fazendo para se proteger do calor solar, porque o sal está muito quente. Então, se dá bem protegido, porque o sal realmente está bem, bastante quente. Só ficando de molho, de molho na piscina, né? É gostoso. Né, Maria Fernanda? Está gostando de ficar na piscina? Estou. O dia inteiro na piscina? É. Ronaldo gosta de dar uma volta em sua motocicleta e se hidratar. A gente está sempre aí nos barzinhos procurando uma sombra, tomando um refrigerante, digamos assim, porque a gente está conduzindo um veículo meio violento, então o álcool é negativo. Essa loja de roupas mantém o ar-condicionado ligado o dia inteiro. O cliente fica mais à vontade, aconchegante, então tem que ter ar-condicionado. Com certeza tem que ter ar-condicionado. Os óculos solares se tornou um acessório fundamental. Essa senhora optou em usar um guarda-chuva para se proteger do sol. Nossa senhora, nem sei. Olha lá, sombrinha, né? Tem que usar sombrinha para sair na rua? Tem. E, de fato, a população precisa se preocupar com o calor. Segundo dados dos Centros de Pesquisas Meteorológicas, o CPTEC e o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura está chegando aos 39 graus em Muriaé constantemente. Com a baixa umidade do ar, a sensação térmica passa dos 40 graus. O malefício a gente vai sentir mais para frente, porque a gente tem um problema de recarga hídrica, que esse é o período de recarga hídrica, que esses meses compreendidos entre outubro e março são os meses onde a gente faz a recarga dos mananciais. Como está chovendo pouco, e a gente registrou, tanto em novembro quanto em dezembro, chuvas abaixo da média histórica. Então, é provável que a gente sofra com problemas de abastecimento de água no futuro. Ainda de acordo com o Felipe, a alta temperatura é devido às massas de ar quente que está sobre o oceano e não deixam as massas de ar frio passarem. A expectativa é que a temperatura baixe daqui a 10 dias com a chegada das chuvas. Esse processo já vem acontecendo desde o início de janeiro, desde o primeiro dia de janeiro, e tende a continuar por cerca de 10 dias. Então, a perspectiva é que, se chover dentro desses 10 dias, chova insignificativamente dentro dos parâmetros meteorológicos que a gente tem trabalhado aqui. Janeiro é o mês mais quente do ano. E em Muriaé, se proteger do calor se tornou uma necessidade. Uma das opções é sempre se hidratar. E se for com água de coco, é ainda melhor e mais saudável. Esse vendedor pretende vender bastante água de coco durante todo o verão. Vende muito, graças a Deus, está vendendo muito. O povo está se hidratando muito. É que é importante, né? Beleza.